Boa noite, Javan apresenta turnê Rua dos Amores. Músicos, Carlos Bada, bateria, Glauco Campello, teclados e piano, Gessé Sadoque, Fludo Horn e trompete, Marcelo Mariano, baixo, Marcelo Martins, flauta e saxofone, Paulo Calazans, teclados, Torquato Mariano, guitarras e violões, arranjos e direção, Javan. Roteiro, Javan e banda. Direção executiva e management, Suzy Martins. Cenografia, Suzane Queiroz. Direção de arte, vídeos e imagens, Suzane Queiroz e Ana Kemper. Edição e composição gráfica de vídeos, Dani Ferrari, Cláudia Kemper e Dmitri Rebelo. Produção de cenografia, pândega, arquitetura e cenografia. Cenógrafa assistente, Natália Bartolomeu. Cenotécnico, MM e cenografia. Light designer e operador de luz, Binho Schaefer. Operador de projeções, Damian Campos. Sigurinos, Roberto Estamato. Produção executiva, Sérgio Maia. Produção, Bel Mills e Evaldo Gonçalves. Engenheiro de PA, Marcelo Saboia. Engenheiro de monitores, Carlos Martal. Assistentes de palco, Lívio Brito e Sérgio Silva. Segurança, Luiz Silva. Assessoria de imprensa, Bebel Prates. Conteúdo web e redes sociais, Adriana Pena. E com vocês, Javan. Aplausos. 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 Vem O horizonte desce e a lua A lua se aponta ou há prazer E a lua nem tá aí pra o que faz Vem Você assim nasceu a rua A lua logo passa a saber Quem é tudo Quando encontra você A lua logo passa a saber Quero ficar pensando Quase me abandonando A lua logo passa a saber 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 E a lua logo passa a saber 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 A lua logo passa passa a saber A lua logo 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 passa a saber Eu te dava, eu te dava, eu te dava, eu te dava